A nutrição é um dos fatores chaves na prevenção de doenças, porém sempre subestimada, acarretando enormes custos ao Estado e às famílias. É um processo biológico em que o organismo, utilizando alimentos, assimila nutrientes para a realização de suas funções vitais. O diretor nacional de saúde pública, Miguel dos Santos de Oliveira, que falava no dia 15 de agosto, no ato de abertura do coloquio sobre nutrição, disse que os custos poderiam ser minimizados e prevenidos se as crianças e no cedo das suas famílias tivessem bons hábitos alimentares. A pobreza e as limitações culturais em diversos estratos sociais são uma limitante para uma dieta adequada, particularmente em crianças, mulheres grávidas, adolescentes e idosos. provocando doenças por carência de micronutrientes essenciais, tais como a vitamina A, o ferro, o iodo, o ácido fólico, o cálcio, o zinco. Estes micronutrientes fortalecem o sistema imunológico e permitem um bom desenvolvimento físico e mental. Segundo Miguel dos Santos de Oliveira, o coloquio de nutrição é mais uma das oportunidades que o Ministério da Saúde encontrou para a discussão de metas e plano de ação que incluem os programas globais de nutrição definidas pela OMS para 2025 e o plano de ação global da OMS para prevenção e controlo das doenças não transmissíveis 2013-2020.